Música Queridas companheiras, queridos companheiros, queridas companheiras Gleit Rof, presidenta eleita do PT, mas já vai tomar posse na presidência dia 26, me parece, lá em Brasília. Companheiro Luiz Marinho, que acaba de ser eleito junto com toda a direção do partido que foi eleita, e só ele está tomando posse, porque no sindicato a gente entregava a carteirinha para o cara que era dirigido. O PT precisa fazer carteirinha para as pessoas que são dirigentes do PT. Precisa fazer carteirinha, o cara tem que andar com a carteirinha do PT, dizendo o começo do mandato e o fim do mandato. É motivo de orgulho o cara tem uma carteirinha. Assim quem tiver vergonha não é do PT, eu não quero ser dirigente do PT. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Fernanda Haddad, que estava aqui, mas não está mais. Quero cumprimentar meu querido companheiro Rui Falcão. Ô Rui, você sabe o que eu estava dizendo para o Marinho? Puta merda, eu ando com você há tanto tempo, eu nunca vi você ser tão aplaudido como agora. Eu acho, não é saudade, porque a moça nem tomou posse ainda. E eu falei para a igreja, a nossa segunda mulher tem que fazer mais sucesso do que a primeira. Bem mais do tempo. Quero cumprimentar, eu não estou vendo ele aqui na mesa, o nosso companheiro Paulo Fiorino, presidente do PT da capital, quero cumprimentar o meu querido companheiro Imídio, que hoje deixa a presidência do PT, mas que deve andar de cabeça erguida com a certeza de dever cumprido nesse teu mandato. Eu tenho muito a ver com a eleição do Imídio para presidente do PT, mas não tenho nada a ver com a saída dele, é o problema dele de que ele tem saído. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Alencar Santana, líder da bancada aqui na Assembleia Legislativa, nosso querido companheiro Zaratini, líder da bancada federal, o nosso companheiro Douglas Izzo, esse baixinho metido a cantor, animador e metido até ser dirigente sindical. Grande companheiro da POS aqui de São Paulo, presidente da CUT de São Paulo. Quero cumprimentar o companheiro João Paulo Rodrigues, da coordenação do Movimento Tenté e lembrar para o João Paulo que depois que vocês montaram o empódio aqui, você está engordando, João Paulo. Esse negócio de vender comida orgânica mais barata do que em outros lugares, está deixando você um pouco gordinho. Eu não vou dizer obeso porque você ainda não está obeso, está com viés, está com viés. Ou seja, você está andando de manhã, ou anda ou pega um cabo de inchada, bicho, porque não tem jeito. Quero cumprimentar o companheiro Raimundo Bonfim, que deve estar com muita saudade da Dilma, porque ele reclamava da Dilma quando ela era presidente, mas agora o Temer não está fazendo nenhuma casinha, não está dando nenhum dinheirinho, deve estar difícil a situação agora. De vez em quando a gente tem que perder alguém, sabe, para a gente dar valor às pessoas. Quero cumprimentar o companheiro Paulo Cares, presidente da Federação Nacional dos Metalúrgicos. Quero cumprimentar a companheira Márcia Lia, que ela exerce o papel de líder da minoria aqui na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar os dirigentes do PSL, o companheiro Roberto Siqueira, do PSDC, o companheiro Alexandre Gaudi, e o companheiro Tony Rodrigues, presidente do Avante, que é o antigo Pintedo B. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes e cumprimentar os companheiros que estão aqui. E quero dizer para vocês, companheiros, que cabe ao PT, outra vez, dar uma lição de democracia, de paciência e de uma coisa construtiva nesse país. Eu, às vezes, fico prestando atenção quando as pessoas fazem uso da palavra e, às vezes, a gente consegue exteriorizar a mesma cara feia ou o mesmo ódio que eles fazem contra a gente, a gente responde, às vezes, tão bravo quanto eles. Veja que nós sofremos uma derrota muito grande nas eleições para prefeito de 2016. Houve manchetes e mais manchetes nos jornais que chegaram a dizer que o PT tinha acabado. Teve fotografias até de enterro do PT. A diferença entre um cristão como eu, que tenho fé e que acredito em algo superior, que inorteia a minha vida, é que eu tenho mais paciência do que a média dos meus companheiros. Eu tenho muita paciência e acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. A única coisa que a gente não pode permitir é que a gente seja tomado pelo desespero, pela desesperança. E, nesse instante, o Brasil está precisando do PT. Nunca o Brasil precisou tanto do PT como está precisando agora. Hoje, companheiro Marinho, companheira Gleis, eu tenho mais certeza de que quando, há 37 anos atrás, um grupo de jovens, seja estudantes, seja trabalhadores de fábrica, seja de banco, professores, intelectuais, mas resolveu criar um partido político. 37 anos depois, numa crise econômica profunda, e mais do que a crise econômica, uma crise moral e ética neste país, uma crise de falta de credibilidade das instituições existentes neste país, eu ouso pedir desculpas ao povo brasileiro pela falta de humildade. Mas nunca o Brasil precisou tanto do PT como agora. E quando eu digo Brasil, não é uma palavra vazia de um terreno, é uma pátria que tem 204 milhões de brasileiros, que um dia esse partido fez eles acreditarem, sentirem na pele e gozarem de um país diferente. Eles acreditaram e viveram que era possível esse país ser melhor para eles. Eles acreditaram e vivenciaram, sabe, esse país construindo política econômica para eles, fazendo educação para eles, cuidando da terra para eles, gerando emprego para eles, aumentando o salário para eles, dando possibilidades a meninas, a meninas que ouviam dos pais, sabe, muitas vezes, de que universidade não era coisa para eles. Meu filho, você terminou o ensino básico, você fez até o segundo grau, meu filho, agora tem que trabalhar, porque a universidade, a pública, você não pode entrar porque tem poucas vagas e tem poucas universidades. As privadas, você pode passar no vestibular, mas na hora de pagar mensalidade, eu tenho um companheiro meu que está aqui agora, ele tem um filho estudando medicina, quase 6 mil reais por mês. E não tem mais o FIES com a facilidade que tinha no nosso governo. Como é que pode um país proibir um pai de sonhar em ter um filho médico e essa criança ser proibida por questões financeiras de não poder estudar medicina? Fica constatado e provado de que quem governou esse país durante 500 anos nunca, nunca pensou que a escola é o lugar em que todos, independente da origem social, independente da cor ou do credo religioso, onde todos deveriam ter a mesma oportunidade e que vença aquele que estuda mais, aquele que se empenha mais, aquele que for aquele que for mais competente. Mas o papel do Estado é dar oportunidade. Não é a forma seletiva que a gente já sabe no hospital que a pessoa nasceu, na maternidade em que a pessoa nasceu, o tipo de parto que ela fez, aonde ela fez, a gente já sabe se aquela criança vai ser doutor ou se aquela criança vai ser um simples trabalhador sem oportunidade de estudar. Nós acabamos com isso. Nós não chegamos a acabar, mas nós demos um passo importante para colocar os deserdados desse país na fila da frente. Nós não queremos que o pobre tire o lugar de um rico. eu não quero que a filha da empregada doméstica tire o lugar da filha da patroa. Eu só quero é que a filha da empregada doméstica tenha a mesma oportunidade que a filha da patroa. E isso... E é isso que está sendo julgado agora. Eu digo, companheiros, para os advogados da nossa bancada, não é o Lula que está em julgamento. Não é o Lula. O que o Lula está passando é pouco diante do que está passando milhões e milhões de brasileiros nesse momento. Eu conheço famílias que têm oito desempregados. Tem famílias com cinco filhos que não têm um filho trabalhando. E não há perspectiva. Por mais que determinados setores da imprensa tentem vender de manhã à tarde, à noite, que está tudo maravilhoso. eu sinceramente não sei. Eu se um dia... Eu não posso nem falar de candidatura, porque o Ministério Público já quer me processar por antecipação de campanha. Mas eu quero dizer que se um dia Deus quiser e o povo brasileiro assim o desejar e eu voltar, eu vou chamar a Mira Leitão para ser minha ministra da fazenda. porque eu nunca vi eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu sinceramente não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Quando a gente estava no governo a crítica era pela desgraça. agora é tentando achar um jeito de vender uma coisa que não existe. Então me parece que eu preciso dar uma chance a essa moça. Ela é ela que se prepare. Ela vai ter que dizer não, obviamente. sabe ela estou até convidando antecipadamente veja eu sempre recusei eu sempre recusei indicar ministério durante a campanha agora eu nem sou candidato já estou indicando sabe a ministra da fazenda. Mas eu queria que vocês atentassem atentassem e eu queria que os advogados lessem as alegações sinais do ministério público no meu processo em um processo vocês vão perceber que se houver justiça nesse país a nossa bancada deveria procurar o procurador de a nova república e pedir exoneração dos procuradores da Lava Jato em benefício em benefício do próprio ministério público que é uma instituição que nós ajudamos a ser forte. ninguém mais do que o PT ajudou mas não podem pessoas criarem uma imagem negativa da instituição como eles estão criando porque uma mentira atrás de outra mentira mais uma mentira mais outra mentira mais outra invenção mais outra invenção isso vai longe eu não sei se eu vou tão longe mas isso vai longe porque eu eu quero que ele se coloque no lugar dele ninguém pode fazer um concurso ganhar 30 mil reais por mês e mentir descaradamente para a sociedade brasileira não pode eu imaginei que aqueles meninos quando eu fui prestar depoimento em Curitiba eu estava vendo a hora ruim que eles iam puxar um documento e iam falar o seguinte está aqui seu Luiz Inácio a sua palavra que vocês não o único documento que mostrar é uma coisa cheia de números sem assinatura ou seja quer perguntar você conhece a Gleice você conhece o Rui você conhece o Marinho lógico que eu conheço porra então eu queria dizer para vocês que o que está em julgamento não é o Lula o que está em julgamento aliás eu li um artigo de um de um ex-juiz que desembargador o que está em julgamento é uma coisa que o povo julgou e aprovou o meu governo com 87% de bom e ótimo quando eu deixei a presidência da república eles estão julgando estão julgando a escolha de ministros estão julgando a indicação sabe das pessoas escolhidas para as empresas estão julgando viagens estão julgando é um negócio maluco certamente a cabecinha deles funciona com o imaginário do complexo de vira-lata desse país só pode ter relações internacionais com os Estados Unidos não pode ter relações prioritárias com a América Latina não pode ter com a África não pode ir para o mundo do árabe se meter em tentar resolver a crise do mundo do árabe não pode não pode criar BRICS não pode criar IBAS não pode criar o UNASUR não pode fortalecer o Mercasul ou seja é isso que eles estão julgando e eu queria é muito difícil a gente compreender o que essas pessoas letradas escrevem eu às vezes tenho palavras que o meu vocabulário deve ser 3 mil 2 mil sei lá 1.500 palavras quando eu lejo aquilo eu preciso de um dicionário do lado para compreender mas seria importante que os nossos deputados que são advogados pelo menos lessem a peça final para vocês perceberem a situação que nós chegamos e eu acho que mesmo com esse processo todo a alegação é de que o nosso partido é uma organização criminosa essa é a tese esse é o powerpoint que eles mostraram eles mostraram então eu acho que por conta disso a gente sofreu o partido perdeu muito perdeu muito o partido o nosso partido foi violentamente atacado os petistas eram achicalhados hoje nós estamos vendo todas com camisa do PT mas era até difícil agora veja que engraçado são eles que tem vergonha de colocar aquela camisa verde e amarela que eles colocaram quando se diziam ser brasileiros e nós não mesmo em dia de jogo da seleção brasileira eles tiveram vergonha de colocar camisa e é nesse momento que nós temos que ser grandes é nesse momento em que o nosso partido tem que ser grande e não se apequenar como eles se apequenaram contra nós não fazer o jogo rasteiro que eles fizeram e não perder a nossa alegria eu acho que a gente tem que voltar a rir nesse país mesmo com a desgraça do povo nós temos que fazer política com ternura não com ódio porque quando a gente tem ódio sabe tudo fica difícil a gente acorda com um problema no estômago a gente vai dormir com um problema intestinal a gente levanta com dor na perna a gente levanta com dor de cabeça a gente acorda de noite então nós temos que estar bem para a gente dormir bem viu Thelma não fique com raiva dos coxinhas de Santos esses coxinhas um dia já foram Thelma um dia já foram Thelma esses coxinhas um dia já foram simpáticos ao PT como é que o PT chegou a ter 34% de preferência nacional então essa gente que está aí é uma gente que foi induzida pelos meios de comunicação que alimentou esse ódio como jamais foi alimentado nesse país para que nós chegássemos aonde nós chegamos e qual é a resposta que nós temos que dar para ele a resposta nós temos que dar para o povo brasileiro nós temos que construir e provar que é possível uma alternativa não apenas uma alternativa econômica que a gente toda vez que a gente errou a gente discuta econômica econômica nós temos que ter uma alternativa cultural para esse país uma alternativa ambiental para esse país uma alternativa de discutir política de droga para evitar que eles tentem tragar os coitados que estão lá no craque como um caso de polícia essa pessoa não pode ser tratada como um caso de polícia essas pessoas são dependentes essas pessoas precisam de políticas públicas é difícil eu sei que é difícil mas nós temos exemplos extraordinários de setores da sociedade que conseguiu dar uma resposta à questão das drogas e o Estado precisa se apoderar de todas essas experiências bem sucedidas e dar uma resposta coletiva para a sociedade vai levar um mandato dois mandatos não tem problema mas a gente não pode permitir que determinados setores da sociedade alimentem o ódio contra essa gente porque daqui a pouco tem gente batendo palma quando meia dúzia de granfiro a ter ar e fogo num cara que está dormindo na rua sem saber porque ele está na rua e o país precisa do PT para o PT voltar a fazer esse país crescer para o PT voltar a criar política de emprego eles falam na crise da previdência de 2004 a 2014 a Seguridade Social foi superavitária nesse país chegou a crescer 56.4% sabe por quê? porque foram criados sabe quantos? 22 milhões de empregos porque foram formalizados 6 milhões de pequenas e médias empresas e microempresa porque a gente diminuiu a informalidade nesse país o salário mínimo o salário mínimo cresceu 74% a média salarial das categorias organizadas nesse país todo mundo que criticava o PT deve estar agora puta merda mas no PT a gente teve em média 3,5% de aumento durante os 12 anos que o PT governou esse país 3,5% hoje tem categorias importantes fazendo acordo abaixo da inflação porque todo mundo sabe que em crise econômica e com desemprego as pessoas ficam covardes e ficam covardes não é de medo não é porque o cara tem que pagar conta da água tem que pagar conta da luz tem que comprar leite tem que comprar pão tem que pagar aluguel tem que pagar ônibus as pessoas precisam do emprego hoje é domingo meio dia e meio hoje é sábado pior ainda porque é dia de feijoada tá quantos quantos pais de família não gostariam de poder comer uma feijoada hoje e tá em casa sentado na mesa e não pode comer e não pode comer a feijoada porque ele tá desempregado porque tá desempregado o filho dele porque tá desempregada a mulher dele então esse país precisa voltar a ser alegre esse país tem que voltar a ser a acreditar a recuperar a autoestima e quem pode fazer isso se não um partido com as características do PT nós já provamos que é possível fazer nós temos dezenas de exemplos em cidades que nós governamos dezenas a governança do PT desde 88 em algumas cidades passaram a ser exemplo pro mundo inteiro quantos prefeitos nossos viajaram pra Europa inteira pra América Latina pra ensinar as pessoas a utilizar o orçamento participativo que era o povo de liberar o que ia ser feito com o seu dinheiro na cidade eu não esqueço nunca o Thelma a nossa briga no hospital Anchieta que o PT humanizou eu lembro que era uma clínica de doentes mentais em que não precisava ser doente mental pra jogar lá porque também a família tem um problema família não gosta de tratar dos seus próprios doentes se ele tem problema mental às vezes tem gente que prefere internar tem gente que não percebe que um pouco de amor e um pouco de carinho pode ser 50% da recuperação de uma pessoa e eu lembro na clínica Anchieta colocava meninas de 20 anos de 18 anos junto com homens e engravidava aquilo era um era um escárnio aquilo não era uma clínica de tratamento foi o primeiro momento grande do nosso partido na questão da saúde quando a gente interveio você gostou quando eu falei interveio mentor interveio muitas vezes você fala interviu o PT interveio sabe na clínica Anchieta e o PT humanizou aquilo poucos meses depois mulheres que estavam internadas como loucas estavam trabalhando em creche tomando conta de criança a gente não fala às vezes o PT não fala essas coisas porque acha que todo mundo já sabe e não sabe aqui só tem petista e 70% não sabe o que foi a clínica Anchieta se a gente não falar das coisas boas das experiências boas que nós temos como é que o povo vai saber que nós somos diferentes a gente vai pôr uma campanha e a gente tem que mostrar o que foi feito porque somente quem fez pode prometer fazer mais quem não fez não vai prometer nada e nós temos experiência bem sucedida aliás eu vou dizer para vocês é a maior e a melhor experiência bem sucedida de governança nesse país é a experiência do nosso glorioso partido dos trabalhadores lógico lógico que pode ter um ou outro governante que não deu certo pode ter um outro prefeito que não conseguiu fazer tudo nem todo mundo tem a mesma competência da dupla JR você sabe o que é suplice JR é Jô e Romero no ataque do Corinthians sabe não nem está eu o gente olha como eu estava ficando nervoso ontem você viu você viu a notícia você viu a notícia na televisão de que o Barcelona quer dar o Messi e o Luiz Soares a troco dos dois e o Corinthians não quer o Corinthians pediu o Neymar de contrapeso vamos ver se a gente está certa o PT eu acho que o PT tem um significado haverá um dia que os historiadores escreveu muito e a gente vai se dar conta do que foi o PT eu depois de estar sete anos fora da presidência Gleice eu tenho noção hoje muito mais do que foi o nosso governo do que eu tinha quando eu estava no governo porque quando você está no governo é como você está no mar é uma onda atrás da outra você não consegue sequer diferenciar e ainda a gente que vai nas palhas mais humildes que a gente não tem coisa fica só dando barrigada pulando na onda eu quando ia passando voltava para casa voltava com a barriga meia de tanta pancada então a gente quando está no governo a gente não consegue diferenciar porque é muita coisa a gente decide as coisas a gente não sabe o que está acontecendo e as vezes acontece melhor do que a gente decidiu eu tenho eu tenho orgulho e eu tenho penas eu não fico com tem gente que fica feliz porque os tucanos sabe o que aconteceu os tucanos só uma capa da vez já acabou todos parece caninhada inteira Rui porra deve ter sido um tiro com uma dor cheia de chumbo porque desapareceram nem a tribuna do senado eles estão usando mais e com cuidado para falar do PT porque eu duvido que algum deles tenha coragem de desafiar o seguinte eu quero que alguém apresente alguma coisa contra mim mas estão apresentando Rui eu não sabia agora o Joel disse que eu tenho uma conta de 82 milhões de dólares aí quando você pergunta onde está está no meu nome está no nome dele que puta amigo cara de pau sabe então eu acho que é com esse humor que eu estou agora que a gente tem que fazer política é com esse humor que a gente tem que fazer política sabe eu 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 tenho tanta certeza Rui da minha inocência que eu fico torcendo para um dia eles apresentarem alguma coisa porque senão vai ser ruim a Globo vai ter que voltar atrás eu pensei que era mas não era eu queria mas não aconteceu e eu vou esperar esse dia com muita sobriedade não vou não vou ficar alegre porque eu sei o que eu passei mas eu acho que como eu acredito na justiça sabe a gente vai ver o final disso com muita alegria e os deputados eu vou repetir uma coisa os nossos deputados não podem aceitar a ideia de que tudo é propina ora você tinha uma lei nesse país que dizia como é que você fazia a campanha eu não conheço ninguém eleito que vendeu a casa para ser candidato todo mundo vai pedir dinheiro para quem tem dinheiro uma vez eu inventei uma história de um cofrinho aqui fui no sindicato dos químicos a Clarante era tesoureira da minha campanha distribuí acho que 900 cofrinhos não recebi um de volta porque as pessoas mais pobres não tem como contribuir ele já contribui com votos já contribui fazendo passear fazendo carrear está carregando bandeira ouvindo desaforo não tem como contribuir então você vai pedir dinheiro para quem para quem tem quem tem são os empresários eles dão o dinheiro ora quando você vai lá e pede me dê 100 reais me dê 100 mil me dê não sei das contas você vai lá e pede ele te dá o dinheiro se ele oferecer isso aqui é por fora se o deputado for honesto ele fala eu não quero só quero por dentro a palavra por dentro ganhou importância então por dentro aí você pega por dentro aí você presta conta aí a justiça eleitoral aprova as tuas contas aí depois alguns empresários que devem ter feito evasão fiscal muito devem ter sonegado muito aprenderam aprenderam a mágica aprenderam a palavra mágica propina e quando não fala o procurador fala fala propina fala propina por que? se o cara for um delator e falar propina e ele fizer um acorduzinho ele vai ficar cometado do que ele roubou se o cara roubou muito puta merda eu eu sinceramente eu estou quase fazendo uma delação para pegar meus 82 milhões de dólares eu estou quase eu estou quase falando eu estou quase falando o Moro Moro meu amigo Moro eu o Joel disse que eu tenho 82 milhões de dólares se você quiser que eu faça uma delaçãozinha e você me dá 41 milhões de dólares eu faço o primeiro que eu entrego é ele depois eu entrego os procuradores depois eu entrego todos vocês sabe e aí eu fico lá vou lá pro triplex lá pro triplex sabe gastar porque virou isso uma coisa séria virou isso porque na hora que um juiz subordina a sua decisão a imprensa na verdade ele deixou de ser juiz é a primeira vez na história jurídica deste país em que os julgadores estão preocupados com a opinião pública eles quando fazem um concurso e são aprovados e vão trabalhar eles não tem que prestar conta da opinião pública eles tem que ser juízes eles tem que votar com base nos autos e agora inventaram outra coisa que não precisa mais de prova aí o Brasil vai passar pra história da humanidade um país onde é proibido ser inocente se você for inocente não tem prova você tem que ser culpado porque não tem prova é uma coisa absurda que vocês que fizeram direito não importa a universidade tem que se rebelar porque depois se isso prevalecer vocês vão ter que pegar só o inocente e é duro advogado trabalhar com o inocente puta merda eu falo todo dia pro meu advogado olha eu só quero a verdade pra mim só vale a verdade sabe não tem que ficar escondendo inventando não é verdade mas agora eu tô pensando porra eles tão dizendo que que sem prova eles podem condenar porque disseram eu não sei os advogados é que fala que o voto da ministra Rosa no caso do Messalão que diz que não precisava de prova diz que foi escrito pelo Moro que era assessor dela os advogados falam isso todo dia escreve isso todo dia eu não sei eu desde pequeno eu aprendi que você só pode condenar uma pessoa se você tiver prova tá se você não tiver prova paciência então companheiros cabe ao nosso partido nesse momento histórico em que quase nos destruíram há seis meses atrás eu tô falando de outubro de 2016 quase nos dias cabe a esse partido sete meses depois conquistar pela concessão do povo brasileiro o direito de ser o partido de maior preferência eleitoral e e a principal figura pública do partido que foi considerado uma organização criminosa que tá em julgamento sabe ser a pessoa com mais possibilidade de voltar a ser presidente e eles que transmitiram o ódio durante todos esses anos não estão colhendo não estão colhendo o Aécio ele apareceu numa pesquisa com 0,1% não estão colhendo o SHC não estão colhendo o Alckmin não estão colhendo o Serra eles estão colhendo o Bolsonaro esse é o subproduto do ódio ideológico lançado contra o PT neste país então querido companheiro Luiz Marinho querida companheira Gleice vocês diferentemente do Rui e do Emílio estão pegando o PT no momento de ascensão no momento em que as pessoas voltam a ter orgulho do nosso partido no momento em que a gente tem que entrar em qualquer restaurante de cabeça erguida de cabeça erguida nós nós se está acontecendo coisa nesse país combate a corrupção a gente tem que ter orgulho está acontecendo porque o PT criou as condições para acontecer o PT foi quem fortaleceu as instituições todas e nós temos que ter consciência Gleice nesse momento por que que o Brasil depende do PT porque tudo que o PT falava vai ganhar uma nova importância você agora quando falar pelo PT você pode falar da tribuna do Senado pode falar da tribuna do Senado e pode dizer quer continuar atacando o PT continua atacando o PT estará de pé onde sempre esteve e o PT estará fazendo as coisas que precisa fazer nós sabemos uma coisa mais do que eles nós sabemos cuidar do povo brasileiro nós sabemos cuidar melhor das mulheres dos homens dos negros dos índios dos trabalhadores rurais nós sabemos tratar porque nós não enxergamos nas pessoas o número nós enxergamos um ser humano então companheiros e companheiras eu nesse momento Marinho vou vou colocar no meu nome Luiz Inácio Lula da Silva Lulinha Pai de Amor porque eu acho que o Brasil está precisando que a gente seja mais humorado que a gente brinca um pouco mais porque o Brasil é o único país do mundo que a gente brinca com a desgraça país fantástico então veja o Aécio não deve estar fazendo nenhum discurso mais não está nem no Senado cerveja e eu estou aqui a diferença a diferença a diferença é que eles desapareceram e nós estamos aqui e vamos continuar andando e vamos continuar dizendo para o povo brasileiro que nós sabemos como consertar o país nós sabemos como fazer a economia crescer nós sabemos como fazer gerar emprego nós sabemos como fazer aumentar salário nós sabemos como fazer as coisas porque nós somos humanos e lidamos com humanos eu dizia de Brasília ninguém governa nada mesmo sendo eleito você não governa de Brasília tem que botar o pé na estrada agora imagina quem não é eleito não tem nenhuma chance eu até fico pensando que deveria dar certo porque quando a gente pensa para não dar certo quem sofre é o povo mas não adianta eu acho que eu tem duas pessoas que torce para dar certo eu e a Marcela a esposa da primeira dama obviamente que ela torce para o marido dar certo fazer um puta no governo e eu também porque tem 14 milhões de desempregados se o cara desse um jeito de gerar emprego ele sairia de 3% para 5% o que já é sair fora da margem de erro seria uma coisa seria uma coisa importante para o país então gente é o seguinte Marinho no dia da tua posse nesse sábado sabe extraordinário dia 10 de junho de 2017 o PT como diria a Dilma ressurgiu das cinzas e o PT vai voltar a ser o partido grande e aqui em São Paulo Marinho eu tenho um compromisso com você nós precisamos voltar para a periferia de São Paulo correr o interior de São Paulo não adianta adianta a gente ficar tentando convencer o pessoal da Avenida Paulista a votar na gente quem vota são os que transitam lá tá as pesquisas mostram aonde é que está o nosso povo e aonde é que está o povo deles então nada de ficar tentando convencer os não convencíveis vamos trazer de volta quem já esteve conosco e que por alguma razão nossa eles se afastaram por erro nosso eles se afastaram então Marinho qual é o nosso compromisso voltar a conversar com essa gente votar não tem medo de conversar com as pessoas porque nós tínhamos e nós temos razão e os deputados do PT cada vez mais tem que usar aquela tribuna cada vez mais tem que fazer uma fila de petistas falando 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 sabe falando bem no Brasil falando bem do que nós queremos fazer sabe porque eles passaram o tempo inteiro nos xingando eu acho que a gente não tem que ficar xingando eles nós não queremos que eles tenham uma culpa maior do que a nossa para a gente ficar bem nós queremos que eles sejam inocentes como nós para o país ficar bem então companheiros e companheiras esse Lulinha Paz e Amor que está com apenas 71 anos de idade mais novo do que o Rui Falcão não parece mais novo quer dizer para vocês que vai se colocar inteiramente à disposição desse país para a gente mudar e eu falo obviamente que eu sei que eu não posso ser candidato porque não é o momento de escolher mas se deixarem eu serei Rui se o PT deixar se o PT deixar sabe se o PT deixar eu serei candidato para voltar a ter o prazer de ver o povo pobre entrar na universidade mais ainda de ver os povo pobre andar de avião e para Miami e para Gareun e para Recife e para Piau e todo mundo de avião nada de busão sabe para a empregada doméstica comprar um carro quase próximo da patroa o perfume quase igual dela sabe o jardineiro colocar na porta da casa um carro quase igual do patrão dele aí é que eles ficam com raiva os celulares então cada um mais moderno do que todo dia o pessoal troca de celular então quando a patroa puxa o dela que a empregada puxa porra igual o meu igual a doido e mexer mais do que eu demais gente demais então gente o único crime que nós cometemos nesse país foi acreditar e tornar sonho de que a gente de que a gente pode ter uma sociedade mais justa uma sociedade mais igual uma sociedade onde todo mundo possa subir um degrauzinho veja que legal ô João Paulo veja que a gente não quer veja que a gente não quer tirar a gente não quer tirar nada deles o que nós queremos é sabe que o pobre vá subindo vá subindo vá subindo vá subindo vá subindo dois três degraus na vida como é bom a gente tem emprego como é bom a gente tem emprego como é bom a gente receber um salário no final do mês como é bom a gente poder comprar as coisas pra dentro de casa como é bom a gente poder comprar presente pros filhos dar o refrigerante que o filho quer o suco que o filho quer comprar as coisas que uma criança passa eu já fiquei desempregado muito tempo Vicentinho porra não tem coisa mais triste do que você levantar de manhã e você não ter o que comer em casa e não ter como comprar o que é mais grave é que não ter como comprar e hoje oui na rua lá em São Bernardo do Campo voltou até criança pedindo esmola isso tinha acabado no nosso país aumentou o número de gente dormindo na rua aumentou o número de pedintes e aumentou o número de pessoas que passeiam no comércio com uma sacolinha vazia sabe as pessoas que não podem comprar mas eles querem passear eles querem ver então vai na loja olha vai na loja olha vai na loja olha se fosse um em 99 ele não comprava mas se fosse dois ele não pode então sabe não é possível gente eu achava bonito quando o povo saia da loja da Marechal com a sacolinha cheia duas sacolinhas cheias na mão e ainda parava no bar pra comer um lanche puta que alegria quem é mais pobre sabe do que eu estou falando quem é da classe de média pra cima tem mais difícil porque não passa isso e é esse país que nós temos que consertar é pra essa gente que nós temos que governar e eu vou fazer discurso diferente do que eu fiz nada de ódio mas eu vou qualificar melhor o que nós vamos fazer nesse país nós vamos qualificar melhor a começar pela regulação dos meios de comunicação quem sabe um dia a gente consiga fazer uma CPI pra discutir sabe o papel da televisão na transmissão de jogo de futebol nesse país quem sabe agora nós precisamos saber viu Marinho que quando chegar uma campanha você já foi eleito com minoria é importante que a gente convença o povo de que votar em deputado em senador é muito importante sabe não é votar num cara progressista pra governar e votar num monte de gente de direita pra legislar porque agora quando a gente chega lá nós vamos ter que fazer uma guerra pra desmontar a desgraceira que eles estão fazendo a destruição eles não estão fazendo reforma eles estão demolindo demolindo já viu aquela implosão aquela que eles fazem com dinamite antigamente era um japonês que fazia agora qualquer um faz você passa 50 anos pra construir uma coisa o cara chega lá bota 10 dinamite pá acabou eles estão fazendo isso com conquistas nossas quase que seculares então queridos companheiro Marinho companheiro Iglesi e companheiro do PT quero que vocês saibam que a minha vontade de brigar é a mesma aliás eu queria que você visse uma coisa coloquei no meu face ontem uma coisa que mostra o que eu falava em 1985 o que que eu sonhava pro Brasil e eu quero que você veja o que eu falei em 2010 pra você ver que aconteceu exatamente o que nós falávamos em 1985 quando a gente nem pensava sabe em ser presidente da república eu jamais imaginei ser candidato ser presidente da república mas eu fui e é possível realizar e nós realizamos portanto queridos companheiros vocês vão ter que realizar outro sonho recuperar no país o prestígio que o nosso partido já teve para que a gente possa em 2018 votar governar esse país e dar uma razão de alegria a esse povo porque hoje só é feliz quem é corintiano porque porra só ganha sabe vocês vocês palmeirense vocês santista vocês são paulinos olha 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 nós olha nós como é que tá não gente mas sabe o que acontece é que eu não preciso do apoio de todo mundo eu só preciso de 50% mais um pra ganhar e isso tá colocado aqui sabe então gente ó Marinho toda sorte do mundo continue contando comigo querido igreja pode ter certeza que eu me sinto um dos responsáveis pela sua presidência portanto você tem que dar certo tem que fazer um beijo e que Deus abençoe todos nós e o nosso partido e o nosso partido é o e e e e o e e e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti